As vereadoras Anice Gazal e a protetora Carol Yasmin Hashi realizaram um encontro com membros da Rede de Proteção à Mulher no município. Os representantes apresentaram às parlamentares dados do crescimento dos casos de violência doméstica e os desafios enfrentados para a realização de políticas públicas. A bancada feminina do Legislativo Iguaçuense convidou os representantes da Rede de Proteção à Mulher para conhecer melhor as ações desenvolvidas e as dificuldades enfrentadas no combate à violência doméstica no município para que possam elaborar políticas públicas. Hoje nós convidamos a Rede para estar aqui, para apresentar para nós todo o seu trabalho e como que tem sido conduzido esses trabalhos entre toda a Rede e principalmente as políticas públicas para as mulheres. E a Câmara de Vereadores, através da sua bancada, se coloca à disposição. Nós queremos somar esforços, nós podemos muito juntas e é isso que nós queremos. Nós queremos principalmente combater a violência contra a mulher. Não podemos mais aceitar nenhum tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica. Nós temos que dar um basta. E as mulheres têm que saber que nós temos uma rede preparada para atendê-las. E a Câmara de Vereadores, através da sua bancada feminina, se chama essa aula. Nós, como bancada feminina, bancada das mulheres, nós queremos efetivar políticas públicas coerentes com a realidade. Então, por isso, nós chamamos a Rede de Proteção, a mulher, aqui hoje, na Câmara de Vereadores. E em uma reunião muito produtiva, nós conhecemos todas as organizações que trabalham diante da proteção, a favor da mulher, a favor da proteção. E nós conseguimos ter aí uma noção muito boa. E agora nós, com certeza, vamos conseguir somar esforços na elaboração dessas políticas públicas. Para os representantes como secretário de Assistência Social, é importante essa soma de forças nesse trabalho, para a criação de políticas públicas e ações que fortaleçam a proteção das mulheres e a reinserção delas no convívio social. Isso é importante porque nós temos três lideranças femininas, no legislativo, com um perfil que se dispõe a dialogar com os serviços públicos, com a estrutura da rede de proteção à mulher, entendendo essa rede para dentro e para fora dela. E isso promove um avanço em toda a discussão do debate da proteção à mulher no município. Quando o legislativo se propõe a consolidar a rede municipal de atendimento, de forma específica neste caso, a proteção à mulher, a sociedade ganha e o debate em torno da proteção à mulher avança degraus incalculáveis como espaço, como forma protetiva. A coordenadora do programa Patrulha Maria da Penha disse que é essencial essa integração, tendo em vista que os casos de violência cresceram e preocupam os órgãos protetores das mulheres. O importante é que quando nós somos chamados para apresentar os trabalhos da Patrulha Maria da Penha, a gente vê a importância que é a Patrulha Maria da Penha para as mulheres que são vítimas de violência. A rede de atendimento é importante porque nós somos um fluxo, nós somos ligados uns aos outros, nós temos que conhecer o trabalho de toda a rede. E é importante também que as vereadoras conheçam esse trabalho porque assim elas vão poder trabalhar junto com a rede e entender essa dinâmica, esse mecanismo e vão poder dar o suporte para que a gente possa ser ajudada por elas quando a gente precisar. Obrigado.